Olá, pessoal! Esse final de semana, sexta-feira é feriado porque chegou a Páscoa. Sim, a Páscoa tá chegando e eu queria saber qual que é o bichinho que mais representa a Páscoa. São os coelhos, o coelhinho da Páscoa. E a dica pra comemorar a Páscoa e o final de semana é assistir o filme Zootopia, que conta a história de uma coelhinha, filha de agricultores, que tem uma plantação de cenoura numa pacata fazenda, na região do campo. Pois é, mas ela não é tão feliz com a vida pacata no campo e o que tudo que ela gostaria é ser uma policial na cidade grande, a primeira coelha policial. E a partir daí, várias aventuras acontecem, mas precisa assistir o filme pra saber de tudo. Então, quem quiser assistir o filme, ele tá em cartaz no Brasil todo. Procure a sala de cinema mais perto de você e corra pro cinema pra assistir Zootopia, aproveitando pra comemorar a Páscoa com uma coelhinha muito hermosa. Um beijo e até a semana que vem!